Olá pessoal, tudo bem? Resolvi gravar esse vídeo que muitas pessoas no início de cada ano aderem a campanhas que dizem 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos. Eu como não sou diferente também, eu sempre faço essa campanha, nesse ano eu farei ela mais aqui da minha casa mesmo com a minha família e gostaria de compartilhar com as pessoas que nunca fizeram, que a campanha se resume em a gente ler um versículo, ler uma passagem bíblica, fazer uma oração ali, entrar na presença de Deus e tomar aquela passagem que a gente leu por algo que se aplique mesmo a nossa vida. E para começar hoje, dia 2 de janeiro de 2019, se inicia pelo primeiro dia o mês de janeiro. Eu já li, separei até um trecho, eu vou ler uma passagem, apenas um versículo e falar brevemente sobre aquilo que tocou no meu coração, referente a essa passagem, que está em Efésios 4, no capítulo de número 4, versículo 2, que diz assim Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Bom, essa passagem, ela pode se aplicar na nossa vida de uma maneira muito clara, que a gente tem que saber conviver com a pessoa que está do nosso lado. Muitas vezes no nosso serviço, muitas vezes alguma pessoa da nossa família que a gente tem que suportar, muitas vezes a gente acaba falando alguma coisa que não deve, a gente sente raiva de alguma pessoa, no serviço mesmo, às vezes a gente fala mal pelas costas de alguém, e não é isso que Deus quer que a gente faça. No complemento desse versículo, ele diz, suportando uns aos outros com amor. Então, que a gente tenha amor, tenha amor pelo nosso próximo, com amor pelo nosso irmão, é difícil falar isso. Cada um que sabe aquilo que passa, aquilo que enfrenta, aquilo que vive, Mas que a gente tenha conhecimento que, às vezes nós mesmos, pode ser que a gente esteja sendo essa pessoa que alguém tenha que suportar. Às vezes a gente tem que suportar alguém, mas alguém, muitas vezes, já está nos suportando. Então, que a gente repense nas nossas atitudes, como que estão sendo, se a gente está agindo bem ou mal. E busque agir de forma humilde, de forma amorosa, de forma dócil, para sempre ter um ambiente bom do lado das pessoas que estão conosco. E, da mesma forma, se tem alguma pessoa aí que é importuna, que é difícil de conviver, que a gente aja com amor com essas vidas e caminhe com cada uma dessas pessoas aí, suportando e buscando a Deus, que Deus pode transformar para que essas vidas sejam melhores também, e nós sejamos melhores e vivamos todos uma comunhão, uma alegria, e, independentemente de qual ambiente seja, seja um ambiente melhor para se viver. Então, com essa breve passagem, mês de janeiro, faça uma oração, leia o livro de Efésios, capítulo 4, para compreender um pouquinho melhor, que é muito rico para as nossas vidas, ok? Deus abençoe, tudo de bom aí, um abraço. Deus abençoe.